Gente, voltando com o Final Fantasy VII Nós estamos na favela do Sitor V Vou entrar aqui dentro Vou subir aqui E vou ver o Meu recado Paraíso, notícias do paraíso da Tartaruga Com a loja, vamos ver aqui Não quero nada Matar, hum, gente, matar, eu tenho Já tenho aqui o que eu quero Vamos pegar os itens aqui Irei, assim você fala Eu não vou ver se precisar É até Eu não vou ver se precisar Com certeza Eu não vou ver se precisar Eu não vou ver se precisar Eu não vou ver se precisar Passar a noite aqui na casa Da Aérea, senão Eu não vou ver se precisar 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 caminhando aqui devagarosamente desci as escadas agora já posso correr vamos lá para o setor 6 vamos lá 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 nessa loja aqui continuando aqui não paro vamos lá vamos lá vamos lá quando eu cheguei pela primeira vez eu não sabia precisar dessa parte não sabia subir isso aqui, não sabia que dar para subir fiquei preso fiquei preso aí, tentei várias vezes não conseguia até que um dia eu consegui e aí e aí Amém. 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 Olha só. Tchau, tchau. Chegou no setor 6 Chegou no setor 6